Doutor Gustavo Dante, o elemento que praticou o assalto aqui em Apucarana no mês passado foi preso pela equipe da Polícia Civil hoje, a Polícia Civil de Apucarana na Cidade Reserva? Sim, realmente uma investigação da Polícia Civil, equipe da Furtos e Roubos um crime de roubo grave que foi perpetrado aqui em Apucarana no dia 25 do 3 onde elementos invadiram a casa da vítima mediante arma de fogo renderam toda a família, amarraram ali os moradores e levaram uma certa grande quantia de dinheiro que seria 60 mil reais uma investigação da nossa equipe e hoje pela manhã a equipe se dirigiu até a Cidade Reserva para cumprir o mandado de prisão a partir do momento que ocorreu o roubo aqui em Apucarana a equipe já iniciou diligências nós representamos pela prisão preventiva desse indivíduo que foi preso agora na Cidade Reserva e hoje a equipe foi lá e logrou o êxito empreender esse elemento envolvendo nesse crime grave que é o crime de roubo Chegando a adentrar a casa, fazer a família refém, né? Sim, como eu disse, muito grave esse crime aterrorizou toda a família ali com arma de fogo na cabeça das vítimas amarrou toda a família ali a família conseguiu, no momento que eles se evadiram, esses semelhantes evadiram da residência conseguiu se desamarrarem ali e chamar a polícia militar eles abandonaram o veículo da vítima em uma estrada próxima aqui e a partir de então a polícia civil entrou no caso e iniciou as investigações culminando hoje com a prisão desse elemento aí um elemento perigoso um elemento aí que foi tirado de circulação se encontra aí agora à disposição do juízo aqui de Apucarana Possivelmente teve ciência que iria sair o mandado que a polícia estaria atrás dele e tentou se esconder na reserva lá Sim, realmente é muito comum o elemento praticar o crime e se evadir para uma outra residência mas a equipe da Furtos e Roubos aí a equipe da 10% sempre atenta conseguiu localizar esse elemento numa área rural lá em reserva e efetuou sua prisão